Amém, irmãos? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, então, Romanos capítulo 15, no versículo 5, e... Vencendo através da paciência, seria esse o título dessa mensagem. Paciência é uma coisa muito interessante. Texto de Romanos capítulo 15, versículo 5, diz assim, Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém? Deus é um Deus da paciência. Amém, irmãos? Então, Deus é muito paciencioso, muito longânimo. Deus olha para mim, olha para você e faz assim, né? Que paciência Deus tem conosco, né, irmãos? Porque a gente é meio atrapalhado, não acha? Tem muita gente difícil de lidar. Parece que a gente só encontra pessoa complicada no meio do caminho. Esses dias eu fui ali... Esses dias não, hoje mesmo. De repente, eu estava lá na frente do espelho e falei, meu Deus, que pessoa difícil. Mas Deus tem muita paciência com a gente. Deus espera tanto, Deus é tão bom. E Deus olha para mim, Deus olha para você. E Deus tem paciência conosco. A gente é meio lento, de vez em quando, para responder a Deus. A gente é meio lento para dar resposta da nossa vida espiritual para Deus. E Deus investiu tanto, Deus trabalhou poderosamente. Jesus foi morto na cruz do Calvário. Deverteu ali o seu sangue para que todo o pecado da minha vida fosse lavado, da tua também. Deus assim o fez para que nós pudéssemos ter vida eterna. Um plano da salvação. Quando você lê a Bíblia, você lê a palavra de Deus, você vê que o plano da salvação não começou agora. Ele começou lá na criação, quando a palavra profética foi dita que o fruto da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Estava falando de Jesus. Irmãos, você vê a história bíblica, são quatro mil anos até que se manifestasse a promessa da salvação, Cristo Jesus. E Deus vem trabalhando mais esses dois mil anos, alcançando vidas e famílias, trazendo redenção, mudando a história. Alguns são um pouquinho teimosos, você sabe disso, não sabe, irmãos? Começa a caminhar, depois larga, depois volta para o pecado, desiste de Jesus, se ofende com a igreja, se ofende com o irmão, se ofende, enfim. E acaba largando as coisas, briga, discute, não persevera, porque não tem, não aprendeu a respeito de paciência. A verdade é a definição desta palavra, paciência é virtude de quem suporta males e incômodos, sem queixumes nem revolta. Segundo o dicionário, é isso que é paciência. Paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos, sem queixumes nem revolta. Porém, no grego, esta palavra, ela tem um outro nome. Eu queria que você gravasse bem isso, porque nós vamos falar bastante sobre isso. Upomone. Que palavra feia, mas está dizendo a respeito de paciência. Diferente no grego, que significa perseverança, estabilidade, constância, tolerância, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade, a fé e piedade. Mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Pacientemente, firmemente, paciente que espera por alguém ou algo lealmente, que persiste com paciência, constância e perseverança. Esta palavrinha, Upomone, significa tudo isso. Toda vez que a gente lê na Bíblia, quando a gente lê lá sobre paciência, que também é a mesma palavra para esperança, quando você lê esperança e paciência, na maioria dos textos do Novo Testamento, na tradução do grego, é a mesma palavra. Então, os tradutores da Bíblia, muitas vezes, para você ter uma fluência melhor de leitura, eles pegam o mesmo texto, que é o texto original no grego, aqui o Upomone, e traduz para esperança ou para paciência, conforme o texto está escrito, sem alterar o contexto, sem alterar a mensagem que o texto quer trazer. Então, fique gravado aí esta palavra, tá bom? É uma qualidade que nós precisamos ter para obter as conquistas que Deus tem para a nossa vida, a paciência. Um homem ou uma mulher que não tem paciência, normalmente, perdem a bênção. Perdem, irmão, perdem. E o diabo é tão astuto, tão sagaz, usa de tanta artimanha, porque ele tenta nos frustrar, de alguma maneira, na caminhada. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Algumas vezes usa a falha de alguns irmãos, um mau testemunho, um conflito, uma dificuldade, uma tribulação, uma guerra, uma luta, e as pessoas, como têm pouca paciência, não sabem esperar para conquistar aquilo, tudo que Deus lhes tem de promessas. Se você olha a Bíblia, você vê a Bíblia cheia de promessas para aqueles que amam e temem ao Senhor. É impressionante quanto a promessa Deus tem para nós. Mas, por conta da nossa fé, se é uma fé muito rasa, pouco firmada em Deus, porque a maioria dos crentes não tem o hábito de ler bem a palavra de Deus. Lê de vez em quando, de vez em quando se dedica. Alguns leem a Bíblia, quando vêm no culto, está lá. Nem a Bíblia traz. Está lá, e aí ele dá uma olhadinha, vê o telão e fala, li a Bíblia hoje, domingo que vem eu leio de novo. É uma fé rasa, é uma fé sem base, ela não tem consistência, não é uma fé alimentada, não é uma fé que você caminha e vai crescendo. A nossa fé precisa crescer, precisa estar bem firmada em Deus. Nossa fé tem que ser constante no Senhor. E isso demanda tempo, paciência. Alguns irmãos se convertem, e do dia para a noite eles querem se tornar já um campeão. Ele começa já, pensa que isso é moto de alta velocidade. De zero a cem em dez segundos. E o cara quer virar já campeão na fé no começo da caminhada. Olha, irmão, tem tanta gente que tem essa pressa, essa ansiedade, esse desespero de conquistar, que acaba fazendo bobagem, se atrapalha. Quanta gente tem vontade, por exemplo, de enriquecer, e se apressa nisso, usando de meios não adequados, ilícitos, sem a paciência. Eu posso lhe afirmar, em nome de Jesus, eu posso lhe afirmar. Irmão, a melhor coisa que existe é nós esperarmos no Senhor. Porque Deus é fiel, irmão. Ele cumpre as suas promessas. Se você ler lá em Gálatas 6, 7, ele diz, de Deus ninguém zomba. Tudo que nós semeamos, nós vamos colher. E ali tem uma exortação no final que é poderosa. Colocou aí Gálatas 6, 7? Muito bem. Não é reis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Põe o versículo 8, se você pode pôr aí, irmão. Por favor. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. O versículo 9 também. Não nos cansemos de fazer o bem. Olha, Paulo está falando assim. Olha, continue semeando. Continue semeando. Não desista de semear. Mesmo que as coisas não estejam indo bem. Continue semeando. Glória a Deus. Olha o que está escrito, que coisa tremenda. Porque não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, se faremos, tem um senão ali, uma condição, se não houvermos desfalecido. Tem muita gente que na hora de tocar na bênção, falar, sabe de uma coisa? Não vou mais brincar de ser crente. Vou embora dessa igreja. Vou deixar tudo. Cansei, pastor. Estou cansado. De tanta coisa ruim que acontece. E a pessoa muitas vezes fala isso. Sai da igreja. Sai da presença de Deus, que é pior. Se fosse sair da igreja e ainda ir para uma outra igreja, não sei se resolve muito, porque os problemas que a gente tem dentro da igreja, nós temos que resolver dentro da igreja. Porque é aqui que nós vamos crescer. É dentro da igreja, com os problemas que a gente tem, que a gente caminha, enfrenta os problemas, resolve os problemas e cresce na fé. Um crente maduro funciona assim, ele não desiste, ele permanece, ele continua firme. Mesmo que as dificuldades, que as contrariedades, ele continua firme. Amém, irmãos? Eu me lembro que a gente era noivo. Ah, não, a gente estava namorando, eu e minha esposa. Aí surgiu uma conversa dentro da igreja, que a minha esposa estava grávida, a gente estava só namorando. Mas demorou tanto tempo, irmão, porque depois a gente casou, e aí a minha filha demorou cinco anos para nascer. Fui, que gravidez prolongada. E eu me lembro que eu falei assim, vou sair da igreja, esse cambada de crente. A gente sempre fala que estão falando. Ninguém está falando nada, na verdade. Alguém comentou e a gente leva tudo isso aí no pé da letra. E demorou para nascer minha filha, irmãos, que coisa. E essa mulher grávida, e não vinha esse neném. Foi uma gestação diferente. Gestação da língua preta. Sabe aqueles que falam? Então, a gente se... Se fosse, eu me lembro do conselho que a minha esposa me deu. Falei, amor, nós devemos alguma coisa? Não, então vamos ficar aqui, ué. Ficamos firmes aí. E é assim que a gente colhe a vitória. Amém, irmãos? Romano 5, 4 diz. E a perseverança, que você pode traduzir também por paciência, na verdade, na versão corrigida, se eu não me engano, está escrito paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, esperança. Quem desenvolve isso, vai desenvolver consequentemente uma maturidade cristã. Amém? Mas tem uma coisa que faz a gente perder a paciência. A gente podia dizer, o que perde a paciência é impaciência. Não é isso? Sim ou não? Pois bem, mas não é bem isso que eu quero colocar aqui. Você começa a estudar a palavra de Deus e começa a descobrir coisas tremendas na palavra do Senhor. Que o que é que gera, então, a impaciência na vida da pessoa? Uma palavra que é importante compreendermos, que muita gente passa por isso. A ansiedade. Uma pessoa ansiosa, você pode associá-la direto com impaciência. A ansiedade é um mal que hoje as pessoas passam. Tem um motivo que essa geração mais nova tem a tendência de ser mais ansiosa ainda. Porque os papais e mamães falam assim, o filho começa a berrar, ele diz, ai meu Deus, não chora não, chora não, chora não. E já resolve a questão da criança. Dá um celular, ou se não, vai lá e... O que você quer? O que você quer? Pelo amor de Deus, para de chorar, para, 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 para. E você já dá alguma coisa, já alimenta aquela ansiedade da criança, aquele desespero da criança, porque você está desesperado, e você vai e atende a necessidade da criança muito rapidamente, e acaba gerando um espírito ansioso no coração daquela criança. Mas a verdade é que a ansiedade produz algumas coisas na nossa vida. E essa impaciência, essa ansiedade tem a ver com medo. Normalmente com medo. O que é que vai me acontecer amanhã? Você já passou por isso alguma vez? Nossa, irmãos, a ansiedade é um negócio terrível na vida do cristão. Na vida de qualquer pessoa. Porque você começa a ficar desesperado. E pode perceber que a gente faz grandes maus negócios por conta da ansiedade. A pessoa normalmente chega para a gente e fala assim, olha, se você não fizer esse negócio agora, você vai perder. Aí você começa a pensar, o que gatilho que desperta dentro da pessoa? Ela começa a pensar assim, mas se eu não fizer, eu vou perder mesmo. E se eu perder isso aqui, eu não vou ter outra oportunidade. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Nós que somos pessoas de fé, entenda isso no teu espírito. Quem te propciona as oportunidades, quem te propicia isso, quem te proporciona essas oportunidades, é Deus. Deus é quem abre portas, Deus é quem abençoa, Deus é que faz você prosperar. Amém, irmão? Esperar no Senhor é a melhor coisa que a gente pode ter. Por quê? Porque a gente sabe que Deus está no controle. Olha aqui o que Jesus fala aqui em Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Amém. Jesus está trazendo à tona um problema existencial de muito tempo. As pessoas vivem preocupadas com isso, com o que vai ter, com o dinheiro, com a casa, com a roupa, com a comida, se vai ter ou se não vai ter. As pessoas brigam por esse motivo, as pessoas discutem por isso, as pessoas estão atrás de adquirir coisas, e Jesus está dizendo, aí, espera um pouquinho só, não ande ansioso. Não ande ansioso. Lá em Filipenses, no capítulo 4, a gente vê Paulo orientando uma coisa interessante, ele fala assim, não fique ansioso por nada, tudo o que você precisa, você deve pedir a Deus em oração, em súplica, em ação de graças. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão, um grande problema nosso, que vivemos ansiosos, porque nós não sabemos nos acomodar, ou melhor, aceitar a circunstância que nós estamos vivendo hoje. Eu não estou dizendo ficar acomodado, eu estou dizendo aceitar a situação, com o coração grato, sabendo que Deus te dará uma situação melhor, que você vai prosperar na sua vida, que você vai melhorar gradativamente, à medida que sirva o Senhor, que trabalhe, que estude, enfim, tem que ser com paciência. Não adianta ficar ansioso, porque a ansiedade não vai apressar resultado de nada na vida. Eu já vi quanta gente casar, casar por ansiedade. Ah, eu estou ficando velho. Normalmente a mulher fala isso, né? Estou ficando velha. Estou ficando velha, e eu vou me abraçar com qualquer trem que aparecer pela frente. E olha, e aparece lá, uma curva de rio, e essa, você só tem tu, vai tu mesmo. E pá. E quando vê, meu irmão, ela fala, que besteira que eu fiz aqui, gente. Porque acaba precipitando, toma atitude que não devia tomar, não sabe esperar em Deus. Eu já vi gente dizer assim, pastor, mas não tem homem nessa igreja. Ué, mas que coisa. Não, eu já ouvi isso aí, irmão. Mas quando Deus está no propósito, quando Deus está no controle das coisas, como de fato Ele está, e Ele sabe da sua necessidade, sabe quem você é, Deus não vai deixar você, por último, na fila, não. Porque o lugar que Deus te colocar, vai ser o lugar certo. E a gente tem que ter essa paciência, tem que saber esperar no Senhor. não adianta assim, olha, tem gente que pega assim, aquela espingarda de caça e sai. Primeiro que aparecer, dá um tiro lá, matei, esse aqui é meu, cacei, pronto, agora estou... Não, não é por aí. Use de artimanha, de artifício, manipulação, coisas desse gênero, que não vai trazer bênção para a sua vida. Porque tem gente que diz, irmão, eu já tive pessoas na igreja, que eu falei, não case. E a pessoa diz, vou casar. Mas não case, é B.O. B.O. não é Bíblia e oração, é um boletim de ocorrência mesmo. De vez em quando é Bíblia e oração, mas... Eu vou casar, pastor. E a pessoa casa, irmão. Casa e depois, só Jesus na causa. Agora quero separar, não separa, não. Você que escolheu, se é essa enrosca, eu disse para não casar. Fica casado aí. Tem gente que é desse jeito. Quantos casamentos são desfeitos por causa da ansiedade? O marido tem um temperamento difícil? A esposa é uma santa mulher, não é? Amém? Pela fé, a gente tem que aplicar a fé nas coisas, não é? E aí, a pessoa quer que resolva. Quantos casamentos... Eu falei isso domingo passado. Mais de 60% dos casamentos não duram dois anos. Por conta do quê? Falta de paciência. A pessoa fica ansiosa, quer que o cônjuge mude. Mas, meu Deus, 25 anos vivendo errado, vai casar 22, 30 anos. Vivendo errado, de repente vai mudar do dia para a noite? Vai virar o anjo? Não vai nada. Só se for o capeta disfarçado. A pessoa não muda assim. A pessoa precisa de um tempo para processar, para arrumar as coisas, para melhorar a vida. E tem muito casamento que está fazendo o quê? Não dura por conta do quê? A falta de paciência. A ansiedade é demais. A pessoa não sabe vencer os problemas. Não sabe vencer os conflitos. Está toda hora querendo resultados imediatos. Isso é um erro, irmão. Essa geração Nescau. O cara bate ali e já quer tomar pronto. Ah, não, eu quero... Por isso que esse negócio de casamento, que a pessoa pensa que vai chegar lá, vai ser um mar de rosas. Não é assim. Não é assim, irmão. Não é. Tem que ter paciência. Os estudos, quanta gente é ansioso. O cara entra na escola e fala assim, mas vai demorar muito para me formar, não é? Não é. Mas... Que jeito? Não é chipado, não é? Só se fosse um chip. Ela põe na cabeça o chip, pronto. Chip de medicina. Chip de odontologia. Chip de direito. É só botar o chip. Não existe isso ainda, não. Espero que nunca exista. A pessoa tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo de aprendizado. Na vida cristã é do mesmo jeito. A pessoa começa a caminhar, ela tem que saber o seguinte, que não adianta prestar demais. Você tem que passar pelo processo de crescimento, de desenvolvimento na fé. Precisa aprender. Vai ter que aprender muita coisa. E tem gente, irmão, que tem uma dificuldade tremenda de ser tratada. Não aceita tratamento. Não aceita mudança. Não aceita confronto. Não aceita que lhe digam, você está errado, você precisa melhorar aqui, melhorar ali, você precisa mudar esse comportamento, você precisa acertar aquilo que está errado. Como falta isso? A gente vem para a igreja e vem com aquela falsa ilusão. Eu vou chegar na igreja e tudo vai virar uma maravilha. Vai virar nada. No começo é maravilhoso. Sabe por quê? No começo você está apaixonado. Igual o casamento, igual o relacionamento. Você apaixona aqui. Você olha assim, você fecha os olhos e vê aquela coisa linda. Aí os olhos ficam fechados por um bom tempo. Depois de algum tempo de casados, você abre os olhos. Você fala, meu Deus. O que eu fui fazer? Mulher, pelo amor de Deus, vai lá no salão. Aí o cara está lá bonitão, depois de uns meses de casado, começa. O que é isso, homem? Estou comendo um pouquinho demais, ela cozinha muito bem. Seu morto de fome. Uma pança que nem Jesus aguenta. E daí, como é que fica? Ah, mas ele não vai mudar. Esse cara não muda. Não, não muda, não. Vai ficar piorzinho. Cada dia um pouquinho pior. Mas a gente quer que tudo aconteça instantaneamente. Não é assim. Você começa bem, na fé desse jeito. Você começa bem, apaixonado por Jesus. Você acha que todo mundo que está aqui na igreja é santo, perfeito, honesto, sincero. Pessoas que nunca vão te trair, que nunca vão te enganar. E um dia você acorda. Você fala assim, pastor, aquele crente mardito me enrolou num negócio. Eu não esperava isso dele. Ele tinha que ser certinho. Mas ele não é. Não é. A pessoa não é assim, irmão. A gente tem uma falsa ideia de que vai chegar na igreja e que vai ser tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso. A gente casa, pensa que vai ser tudo perfeito. Começa a estudar, pensa que vai ser fácil. Começa a caminhar, pensa que é assim. Mas sabe por que que não é? Porque Deus quer que nós aprendamos a confiar nele. Não em circunstância, não em pessoas, não em coisas. É nele que o Senhor quer que aprendamos a confiar. Eu já vi tanta gente boa pisar na jaca, irmão. Pisar no tomate. Decepcionar. Pessoas que você olha e fala assim, isso aqui é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Aí você vai ver depois, você fala, não acredito. Não acredito. Como pode uma pessoa ser desse jeito? E ainda diz que é crente. É crente, sim, mas não é transformado. O caráter ainda está no processo de ser modelado, mudado. Deus está quebrando o cara. De vez em quando, Deus pega o cara e põe o cara bem no moedor de carne. Põe mesmo, irmão. Deus põe mesmo. Você sabe o que é moedor de carne, não é? Você sabe como é que a carne sai lá, não é? Você põe um pedaço inteiro e ela sai toda esmagada. Deus faz isso conosco, porque nós precisamos melhorar, nós precisamos crescer. Ah, mas eu queria já, pronto já, pastor. Não existe esse negócio, irmão. Não existe faculdade pronta, não existe cristianismo pronto, não existe vida pronta, não existe casamento pronto, não existe relacionamento instantâneo, tem que ser processado através das lutas, das dificuldades, dos problemas, até que possamos amadurecer no Senhor. E tem gente que passa a vida inteira e ainda fica encardido, daqueles tipos ranheta, e o pior, irmão, quanto mais velho, se acostumou a ser reclamão, quanto mais velho, pior fica. Já ouviu falar do velho ranzinza? Eu não vou chegar nessa fase. Primeiro, para envelhecer, vai demorar muito. Eu sou meio chato, não. Estou procurando melhorar. E a gente fica ansioso para ter, para conquistar, para adquirir. A ansiedade é terrível. Terrível. Tecnicamente, a ansiedade é definida assim, inquietação ou dor do espírito causado por impaciência ou incerteza. Essa impaciência, essa incerteza, eu vou repetir. Se dá em pessoas que são rasas na fé, que não tem profundidade no Senhor, que não tem raízes no Evangelho. Porque à medida que você começa a aprender a confiar em Deus, você simplesmente se liberta dessa questão circunstancial. Vem o problema, você está dando glória a Deus. Vem a dificuldade, você dá glória a Deus. Você perdeu alguma coisa, você dá glória a Deus. Você continua dando glória a Deus. Você foi bem tratado, você dá glória a Deus. Você foi maltratado, você continua dando glória a Deus. Ah, o teu casamento está joia, glória a Deus. Está com problema? Glória a Deus. Eu sirvo ao Senhor e continuo servindo ao Senhor independente da circunstância, porque eu estou focado no Senhor. Pastor, agora estou passando uma luta. Eu já vi crente bom, meu irmão. No momento da luta e da prova, o cara fala assim, espana. Você sabe o que é espanar, não é? Quando você pega o parafuso lá e você põe o parafuso e você põe a porca e começa a apertar. Você vai apertando, 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 daqui a pouco não tem mais rosca, espanou. Porque não suportou a pressão. Tem muita gente que não suporta a pressão, fica ansioso, desesperado. Se revolta com Deus, se revolta com a igreja, se revolta com líderes, se revolta no processo, está passando por uma luta muito grande. Deixa eu lhe falar com muito amor. Muitas vezes, a gente está extremamente ansioso, sabe por quê? E isso é resultado da ansiedade. A gente fica irritado, fica nervoso, fica tenso, fica bravo, discute, sai batendo porta, sai agredindo pessoas, falando além do que deveria falar. Por quê? Porque você está tenso, você está longe do altar. quanto mais longe da presença de Deus, mais ansioso a gente fica. Por quê? Porque quebrou o relacionamento com o Senhor, está faltando o quê? Está faltando intimidade com Deus. Quanto mais íntimo do Senhor, mais você confia nele. Você sabe que Deus não vai te deixar na mão. Não importa o que vão fazer para você. O cara diz, olha, eu vou acabar com a sua vida. Só se Deus morrer. Você está me entendendo bem? Você não vai melhorar. Eu vou. Por quê? Porque confio no Senhor. Minha vida vai continuar prosperando. Por quê? Porque confio no Senhor. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Porque tem promessa para mim. A Bíblia diz que aquele que é obediente, fiel ao Senhor, tem a bênção de Deus sobre a sua vida. E quem tem a bênção de Deus, ninguém pode tirá-la de você, mesmo que você esteja passando o pior momento da tua existência. Porque é assim, irmão. Deus é fiel. Deus cumpre a sua palavra. Ele nos alcança. Deus cumpre a sua vida. Agora, eu preciso compreender que isso tudo é resultado de um relacionamento íntimo com Deus. Então, aqui, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, foi o texto que eu li. Agora, veja como está o desfecho de Mateus, capítulo 6. No versículo 33, está escrito assim. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas que as pessoas vivem preocupadas, ansiosas, desesperadas, que as pessoas vivem sofrendo, vivem se debatendo, vivem... muitas vezes, a pessoa trabalha de manhã, de tarde e de noite para conquistar e o Senhor está dizendo, ô, abençoado, ô, filho de Deus, entenda o que eu estou falando para você, você tem que confiar em mim, você não tem que ficar ansioso, confia em mim, que todas estas coisas que você está preocupado, todas elas, não vão ser nem dadas para você, virão por acréscimo, serão acrescentadas na sua vida. Pode perceber, irmão, uma pessoa que tem pouco altar, qualquer coisa abala ela, qualquer notícia deixa ela fora da casinha, qualquer circunstância, qualquer situação deixa a pessoa desesperada, brigando em casa, discutindo, chutando as coisas. Tua mulher é complicada? Não tem problema não, fica na presença de Deus, Deus vai cuidar dela. eu já vi tanto casamento ser restaurado, e sabe o que a gente vê na restauração de casamento? Deus trabalhando. Depois de alguns anos, a pessoa diz, pastor, eu era terrível, mas eu vi Deus trabalhando. Normalmente, Deus muda um casamento quando ele começa a mudar uma pessoa, quando a pessoa se permite ser transformada, tocada por Deus, abençoada pelo Senhor. Enquanto tem dois, cabeça dura lá, dois, dois teimosos, que nenhum cede, a coisa fica difícil. Agora, quando tem uma pessoa que para ceder nas coisas, a gente tem que estar cheio de Deus, senão a gente não consegue ceder, a gente é muito egoísta por natureza. Então, a gente precisa do poder de Deus na nossa vida, tocando o nosso caráter, para nós nos rendermos, aí o resultado virá, irmãos. Aí o resultado começa a acontecer. O cônjuge trata mal, e aquele que está cheinho de Deus, vai lá e se dobra, e o cônjuge fala, epa, o que está acontecendo? Eu falava uma coisa, o outro falava duas, aí eu falava duas, o outro falava três, aí ficava aquela briga, aquela discussão, aquela dificuldade. O segredo de andarmos bem, confiando em Deus, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais altar, quanto mais comunhão, quanto mais presença de Deus, a gente vai deixar de ser ansioso, e vai se tornar confiante no milagre que Deus vai realizar. Pode perceber, irmão, quando a coisa fica impossível, e a gente fala assim, e agora, Deus, o que vai acontecer? Daí Deus pergunta para a gente, a gente aqui não ouve direito, você pode fazer o que com isso? Nada. Pois bem, agora é minha hora. vê se você aprende, seu abençoado. Se você não pode fazer, quem é que pode fazer? Só Deus pode. E pode perceber que, muitas vezes, Deus nos leva para esse estreito, porque nós somos muito ansiosos, e chega o ponto que a gente se torna impotente, incapaz de resolver os conflitos da nossa vida. E é nesse momento em que Deus começa a se revelar para nós, quando nós paramos, damos ouvidos à voz do Espírito Santo, e o Senhor começa a falar conosco, agora eu vou começar a resolver os teus problemas. Aquilo que você não deixava, agora é por minha conta. Deus tem, Deus tem a melhor esposa para você, ainda que ela tenha que ser trabalhada, tratada, mudada, transformada. Deus tem o melhor marido para você, ainda que ele tenha que passar por um processo. Deus tem a melhor resposta para você, a melhor sentença na justiça é para você. Aquilo que você precisa, que você está buscando, é Deus que vai trabalhar na sua vida, amado. Mas eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que parar de confiar em homens, eu tenho que parar de confiar em recursos, eu tenho que parar de confiar em pessoas, eu tenho que confiar em Deus. Porque só Ele pode suster o nosso coração firme. Eu lembro daquela canção, firme está meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei, louvores. Essa é uma canção muito antiga, irmão. Mas quando a gente entende que o nosso coração está firme no Senhor, a gente pode adorar em qualquer circunstância. quando você começa a depender de Deus, a ansiedade tem que sair. Porque no lugar da, onde tem ansiedade, tem medo, mas onde tem dependência e confiança, sabe o que tem? Tem ousadia, tem coragem, tem dependência, tem alegria, tem celebração na presença de Deus. Como pode um crente de verdade, você olha para o crente e fala, como é que você pode estar cantando no meio de tanta luta, tanto problema? Sabe por quê? Porque eu confio no meu Deus. Amém? Amém, igreja? Sabe o que a paciência produz? Meu Deus, já é esse o horário? Mas nem comecei a pregar ainda. Muito bem, vamos lá. Paciência produz experiência. Romanos 5, 4, eu vou ler de novo. E a paciência, perseverança, perseverança e a experiência, a esperança. É bem assim, irmão. Com paciência, você vai ficando experiente. você vai sabendo como reagir. Na verdade, você adquire sabedoria. Com o tempo, com a paciência, se você não é daquelas pessoas que qualquer dificuldade, qualquer problema que surge, você sai, você espana rapidinho e sai pedindo a conta de emprego e briga e sai da igreja e desmancha o casamento, você vai perceber que você vai adquirir maturidade. e essa maturidade vai te ajudar a resolver os problemas da vida. Quanta coisa a gente já viu, irmão, tem uma coisa que ninguém pode vencer você. Eu fico muito preocupado com um crente que não é dada a oração, porque o crente que não é dada a oração facilmente ele é derrubado, derrotado. Ele não ora e não lê Bíblia, ele não tem vida espiritual, facilmente ele cai. Agora, quer ver um cara vencedor, um cara perseverante na oração. Não tem conversa, pode levantar o capeta que for, o demônio que for, a dificuldade que for, ele simplesmente dobra o joelhinho dele, precisa fazer alarido, barulho, precisa gritar. O diabo não tem medo de grito. O diabo sabe que aquele crente que ora, ele vence. tem conversa, tem conversa, vai ser um crente fiel a Deus. Ele tem aliança com o Senhor e é impressionante, irmão, como que Deus trabalha. Eu só estou caminhando alguns anos nesse negócio, eu dobro o meu joelho, eu sei que Deus me ouve, a Bíblia diz isso, que Deus nos ouve, mas isso é não só textual, isso vira experiência na sua vida, porque você começa a dobrar o joelho e começa a orar. Quando você começa a orar, os milagres começam a acontecer e as coisas começam a acontecer lá no teu trabalho, lá nas tuas finanças, no teu relacionamento, começa a acontecer na tua igreja, no teu ministério, começa a acontecer em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque você é perseverante, você ora. Amém? Irmão? A gente tem que entender isso. Toda paciência, toda perseverança, quando você começa a continuar, a caminhar, 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 você vai começar a ver os milagres. Algumas coisas você vai perceber na caminhada que Deus te livrou. Outras, Deus está preparando o melhor para você, por isso que Ele está dizendo não. Não, ainda não. Ainda não. Não é hora. Ah, mas eu quero. Não quer não. Não vou te dar. Ah, senhor, senhor, não é muito ruim. Você já viu criança fazer isso? Eles ficam fazendo o birra para ter coisa que não pode e o pai diz não. Mas o pai está dizendo não, por quê? Porque o pai está protegendo o filho para não se machucar, para não se ferir. E assim Deus faz conosco. Então eu tenho que aprender a ter paciência. eu faço o meu projeto, mas Deus tem o dele para a minha vida, tem o dele para a sua vida. O teu projeto é diferente do projeto de Deus. Você pensou, ah, agora eu vou, eu me lembro, irmãos, eu trabalhei, eu trabalhei, não, eu me converti em Londrina, na igreja metodista. e no fundo da igreja tinha lá uma secretária, se eu não me engano, se a memória não me falha, Ivone. E a Ivone estava madurona já, sabe? Bem passadinha. Sabe como é que é, não é? Eu não sei porque eu não cheguei nessa fase. E todo mundo chegava para a Ivone, e daí, Ivone, você não vai casar? Falei, ela fala, claro que eu vou. A Ivone foi a pessoa, irmão, que quando não tinha o que comer, ela levava a marmita dela para comer na igreja, e ela levava a marmita bem cheia, e ela falava assim, Toninho, sobrou aqui, você não quer comer um pouco dessa comida? E eu falava, claro, sempre sobrava naquele período, não sei o que ela fazia. É cada experiência, irmão, paciência, gera tanta experiência. Está frio, não é? Você está bem agasalhadinho, não é? Naquela época, eu estava lá na igreja, eu morava no fundo da igreja, numa casinha de madeira que tinha lá, eu tinha um cobertor corta-febre, que eu orava toda noite no inverno, pedindo, Deus, me aquece. Eu chegava a transpirar de tanto calor, e as pessoas batendo o queixo de frio, mas eu não. experiência com Deus, irmão. Quem vai tirar isso da minha vida? Quem vai tirar os milagres que Deus já fez? Quem pode tirar de você o que Deus já lhe deu? Perseverança, ela gera... Perseverança, paciência, ela gera experiência. Quando nós nos tornamos pacientes, a gente aprende uma coisa, que mesmo sofrendo, a gente continua fazendo o bem. 1 Pedro 2,20 diz, pois, que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso. Os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Deus se agrada quando a gente sabe perseverar no meio das lutas, da perseguição, da dificuldade. eu tenho crente que eu já vi chegando desesperado para a gente, pastor, estão me perseguindo no meu trabalho porque eu sou crente, eu não aguento mais aquele lugar, vou sair de lá. Não, não é para você sair de lá, não. Fica lá firme, deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus precisa de luz e você é a luz que Deus levantou lá no meio daquele lugar difícil. Pastor, lá o povo é muito mundano, mas você queria que você fosse luz aonde? Tem que ser lá mesmo. Deus te levantou, Deus te colocou naquele lugar para você ser perseguido e vou lhe contar uma coisa, muitas vezes a perseguição lá no lugar onde a gente está, aquela perseguição ela tem um propósito, irmão. A pessoa está provando você, está testando você para saber se você é fiel ao teu Deus mesmo, se ele pode olhar para a tua cara amanhã ou depois dizer assim, não, esse cara realmente é um cara de Deus e eu sei que é onde eu vou seguir a Jesus, é onde essa pessoa está, porque ele aprendeu a ser fiel no meio da dificuldade, da tribulação, do problema, pare de reclamar naquele lugar e deixa Deus te usar em nome de Jesus. A gente fica lá todo cheio de dor, nós temos uma ilusão do evangelho, a gente pensa que vem na igreja e nada mais vai nos afetar, nada mais, não, irmão, Jesus não é uma pílula que você toma para não ter mais problemas, não, senhor, Jesus é o salvador da tua alma, mas ele quer que você aprenda a perseverar em todo e qualquer momento de dificuldade, perseguição, onde você está sendo mal, estão te mal dizendo, onde você está sendo caluniado, onde você está sendo prejudicado, sabe por quê? Porque Deus vai te usar ali de uma maneira sobrenatural. pastor, estou lá na faculdade, aquele professor não vai com a minha cara porque eu sou crente, vai sim, irmão, toda crítica injusta é um elogio disfarçado, e eu preciso entender isso, que muitas vezes Deus está me levando naquela circunstância de dificuldade, de problema, porque ele está querendo me promover, muito pregador já disse isso, mas eu vou repetir, irmão, Golias na vida Golias na vida de Davi não foi para destruir Davi, foi para promover Davi, problema na vida do crente não é para nos destruir, é para nos amadurecer em Cristo, é para nos tornar firmes no Senhor, é para nos tornar capaz de ser usado com a glória de Deus, sem corromper o nosso caráter, porque glória onde não tem suporte, onde não tem estrutura, vira problema, porque é uma pessoa usada por Deus, que não tem ainda entendimento, que a glória é de Deus, toma a glória para si, não é isso que Deus quer, você está me entendendo, irmão? Está me entendendo, igreja? Você é bom? Bom é Deus, Ele te capacitou, Ele te deu, Ele está investindo na sua vida, mas ainda nós não somos bons, nós estamos sendo tratados pelo Senhor, sendo melhorados por Deus, irmão. Meu Deus! A nossa paciência precisa ser exercitada, Hebreus 12.1 diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembarassando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, aqui é a mesma palavra que eu disse para a paciência, paciência, o pomone, corramos com paciência, a carreira que nos está proposta, correr com paciência, que palavra interessante, não é? Está correndo com paciência, ou corre ou fica com paciência, mas é a carreira que Deus colocou para a gente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós temos que correr essa corrida pacientemente, não podemos desistir, tem muita gente irmão que esquece que está servindo a Jesus, chuta tudo, briga, discute, fica nervoso, quebra tudo, deixa tudo e está esquecendo que está deixando, não está deixando pessoas, está deixando Jesus, está deixando a salvação, está deixando a vida eterna, simplesmente porque alguma coisa não foi boa, de vez em quando eu tenho que perguntar para alguns irmãos, mas irmão você saiu da igreja, é porque, mas por que você saiu da igreja, é porque o irmão e eu pergunto, e Jesus fez o que para você? Porque normalmente a pessoa sai da igreja e sai também da presença do Senhor, na verdade as pessoas que saem da igreja é porque já saíram da presença do Senhor, não, eu não estou desviado, está desviado, porque você não consegue perdoar o teu irmão dentro da igreja, por isso que você está saindo da igreja, você não consegue lidar com aquele relacionamento que é complicado, tem duas pessoas complicadas, você e o outro, o outro e você, aí você sai da igreja, por quê? Porque você não sabe lidar, você não tem humildade, você não foi tratado ainda, você não tem paciência, uma vez, eu tinha um irmão lá em Curitiba, eu passei uma fase muito difícil, nunca ganhei tão mal na minha vida, e eu sempre fui acostumado a ganhar bem, irmão, sempre tive bom trabalho, sempre tive bom salário, eu com 23, 24 anos de idade, ganhava muito bem, mas eu ganhava bem, para a minha idade, ganhava muito bem, uma pessoa com 22, 23 anos de idade, ganhar 10 salários mínimos, é um salário razoável, mas de repente eu me vi, sabe onde? Ganhando quase nada, dois salários mínimos, para trabalhar, feito um doido, e chegou o irmão para mim e perguntou assim, você sabe por que que você não, você tem potencial violento, falou desse jeito para mim, aquele irmão, mas sabe por que que tem hora que você, Deus quer te abençoar e você, você simplesmente, você não vai para frente, eu falei pronto, chegou o dono da sabedoria, fiz até uma cara assim, sabe aquela cara de cínico que a gente sabe fazer muitas vezes, de metido à besta, eu falei pronto, o cara que sabe tudo, vai falar agora, fala irmão, eu estou arrogante, é por causa dessa arrogância que Deus muitas vezes não nos abençoa, por causa dessa presunção que a gente tem dentro do coração guardado, escondida, sutil, velada, mentirosa, que a gente se faz de humilde, mas no fundo é arrogante, é difícil de lidar, pessoas complicadíssimas, e eu, e eu me incluo, aí de repente o cara chegou e falou, sabe por quê meu irmão? Porque toda vez que Deus começa a te apertar, você espana, você sai fora, você pede a conta, você não permanece, você não tem paciência para deixar Deus te tratar, pronto, quebrou tudo, arrebentou comigo, fui embora irado, você pensa que eu tinha me dobrado? Não, eu me lembro até hoje, peguei meu carrinho, indo para casa e falava, sabe o que, eu não vou nem repetir o que eu estava falando, você sabe quando você fica falando sozinho com você mesmo, nervoso, irritado, tudo, aquela noite eu fui, cheguei em casa, desabafei um pouco com a esposa, comemos alguma coisa, até um pouco mais tarde, fui dormir, lá pela madrugada, eu tive um sonho, sabe esses sonhos que Deus fala com a gente? E eu me via, eu estava me olhando, eu via assim, duas mãos, desse jeito assim, e eu cheguei perto daquelas mãos enormes, e dei uma olhada para ver o que era que tinha ali, descobri, tinha um cara lá no meio daquelas mãos, eu falei, mas quem será? Olhei mais um pouquinho, era eu que estava ali, eu estava de cócres, essa posição assim, prostrado, e o Senhor falou comigo assim, filho, por que você me resiste? Eu faço da sua vida o que eu quiser, e eu acordei, irmão, chorando em prantos, envergonhado de Deus, porque eu estava sendo tão estúpido com Deus, eu não estava deixando Deus trabalhar, eu estava dificultando as coisas, Deus queria me conduzir a um caminho, eu estava só dificultando, quanta gente eu vejo assim, irmão, quanta gente eu vejo desse jeito, Deus querendo fazer algo poderoso através da vida da pessoa, é pessoa cheia de orgulho, cheia de presunção, cheia de arrogância, cheia de teimosia, ai, Deus, com muita paciência, vai tentando, não é, irmão? Deus vai tentando aqui, tentando ali, tratando aqui, tratando ali, a gente vive fugindo, e o homem, o homem tem uma dificuldade de se render a Deus, porque o homem tem essa coisa, não é? Eu sei tudo já, não é? A gente precisa aprender do Senhor, igreja. A paciência é muito importante para a gente receber as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, Hebreus 6,12 diz assim, para que não vos torneis indolentes, descuidados, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança, herdam as promessas. Ainda Hebreus 10,36 diz, com efeito, tem desnecessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Tem muita gente que fica ali se batendo. Eu não vou poder terminar a mensagem que o horário já avançou. Coloca para mim Eclesiastes 7,8, por favor. Está difícil aqui, irmão. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Eu vou ler de novo. Olha, irmão, eu sei que Deus está ministrando aqui nesse lugar. Eu sei que Deus está ministrando aqui. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Apocalipse 2,2 diz assim ainda. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança ou a tua paciência. A palavra é a mesma. Que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Amém? Eu quero convidar vocês a ficar de pé. Tem jeito para o seu casamento? Tem jeito para a sua situação financeira? Tem jeito para o seu ministério? Tem jeito? Um dia eu perguntei para Deus eu tinha 35 anos naquela época e eu perguntei ao Senhor Senhor tem jeito ainda para mim? porque eu achava que estava tão demorado o processo e o Senhor falou para mim assim ainda tem jeito para você Antônio tem jeito para você irmão tem jeito para a sua vida com Deus nunca é tarde com Deus você pode recomeçar a hora que você decidir no seu coração você pode recomeçar não importa o caos que você esteja vivendo tenha paciência se coloque humildemente diante do Senhor e ele vai recomeçar todo o processo ele vai mudar a história ele vai ele vai fazer o que for necessário para que você possa entender que ele é um Deus poderoso amoroso misericordioso que ele ama você e que você não está desapercebido da presença de Deus amém igreja amém Legenda Adriana Zanotto